Amor? O que que é isso? Amor, eu tô indo embora. Pra mim já basta. Não vou mais ficar aqui na sua casa. O que é isso, meu amor? Vanusa? Você já fez a marmito do Thiago? Ah, já tá pronta, sim. Já preparei ela. Ovo, Vanusa? Cadê a carne que eu comprei pra fazer pra ele? Ah, dona Romilda, eu esqueci de tirar, então ela tá congelada e não deu pra fazer. Mas ele gosta muito de ovo. Meu filho nunca comeu ovo, ele odeia ovo. Ele não vai comer isso daqui. Ele come sim, ele gosta. Olha aqui. Tem um monte de roupa em cima da cama lá. O que que é isso? As roupas que eu separei de sujas, que estavam mofadas no guarda-roupa, eu vou colocar pra lavar. Eu tô acreditando, você deixou em cima da cama. A roupa suja se põe num cesto. Calma, sogra. Eu vou terminar de limpar aqui as coisas aqui e já vou pegar pra poder lavar, tá bom? Olha, você trata de limpar isso tudo. Eu não quero ver aquelas roupas em cima de cama. E outra, você não serve pra ser esposa. Você não sabe mal cuidar do marido. Não, eu cuido muito bem do Thiago. Eu cuido muito bem dele. Ah, não. O que parece, vai dar ovo pro meu filho. Aqui em casa nunca teve esse negócio de comer ovinho, não. Sempre comeu carne. Mas eu vou... Amanhã eu preparo com carne. Mas, sogra, eu tava pensando aqui. Semana passada eu dei uma geral nessa casa, limpei tudo, lavei banheiro e tal. A gente poderia combinar de tipo assim, dividir as tarefas, né? O quê? Dividir tarefa? Você mora na minha casa, de graça, e quer que eu faça as coisas? É você que tem que fazer. Alguma coisa você tem que fazer, né, minha filha? Que isso? Que absurdo. Ó, vou dar uma saídinha rápida e já volto, viu? Vê se limpa tudo isso daí. Vê se limpa tudo daí. Vê se limpa tudo daí. Vê se limpa tudo daí. E assim ficou pronto. O que está acontecendo, meu amor? O que você está com essa cara? Amor, eu estou cansada de morar aqui Olha aqui, vamos alugar um apartamento? Eu posso trabalhar Outra vez esse assunto? Sim, amor, porque sua mãe sempre está implicando comigo Meu amor, tenha um pouco de paciência com ela Paciência, amor? A sua mãe está me fazendo de empregada Só porque você é o filhinho da mamãe Você fica lá de boa e ele... Ela fica me mandando arrumar a casa É lavar roupa É fazer sua marmitinha É colocar carninha na sua marmita todo dia Eu não estou aguentando mais Calma, Vanusa Minha mãe gosta das coisas organizadas Paciência? Eu já tive muita paciência Mas só que aqui na casa da sua mãe está sendo impossível Ela quer que eu seja a empregada dela Que eu fico limpando casa Que eu fico lavando roupa Fazendo tudo Olha Ela quer tudo organizado Eu quero trabalhar Eu quero trabalhar Eu quero sair desse lugar Calma, Vanusa Que calma, Tiago Eu já não estou aguentando mais Deixa eu trabalhar Eu consigo arranjar um trabalho, Tiago A gente pode... Eu te ajudo Como eu te falei Eu te ajudo no aluguel, Tiago O que que está acontecendo aqui? Que lado de fora eu estou ouvindo a gritaria Nós só estamos conversando Que como conversando, Tiago? Ela está gritando com você Eu nunca gritei com você, meu filho Calma, mãe Calma Vai lá Deixa a gente conversar aqui Vai lá no quarto da senhora Que isso? É um absurdo Deixa eu conversar com ela aqui Tá vendo só? Amor O que que é isso? Amor, eu estou indo embora Para mim já basta Eu não vou mais ficar aqui na sua casa O que é isso, meu amor? Não precisa disso Amor Não está dando certo A sua mãe não está me tratando de acordo E... Eu entendo do seu lado Que você é o filhinho da mamãe Ela sempre vai te tratar bem e tudo mais Mas a... Eu... Ela está me tratando como empregada Para mim já basta E olha Nossa relação não está sendo a relação a dois Parece que está sendo a relação a três Mãe, filha e empregada Olha Chega Amor Me dá a mão Que isso? Eu já vou Seja feliz aqui Não Eu... Eu entendo o seu lado Mas entendo o meu também Para mim não dá mais, meu amor Não, espera Espera aí, espera Pode colocar a sua aliança e volta Não é assim Por quê? Eu entendo você Eu sei que foi um grande erro meu Ter trazido você para cá Mas eu pensei que não ia estar Tanto transtorno como está estando agora Amor Você lembra quando nós casamos? Amor Agora você é o meu lado Eu sou o homem mais feliz do mundo Eu também sou a mulher mais feliz do mundo Eu escolheria muito bem o pai dos meus filhos Ó E agora a gente indo lá para a casa da minha mãe Nós vamos ter mais tempo E eu vou ter mais tempo para cuidar de você Amor Mas olha que Não seria melhor a gente alugar uma casa para a gente Do que ir para a casa da sua mãe? Calma amor Para que alugar uma casa? Vamos ficar lá Vamos juntar um dinheiro Aí a gente compra a nossa casa Mas amor Eu não queria incomodar a sua mãe E olha Eu aprendi uma coisa Quem casa Quer casa É Mas vamos Vamos um pouquinho lá Vamos ficar uns bons meses lá Tá bom Então tá É meu amor Eu entendi Quem casa Tem que ter casa Meu amor Vamos Eu vou arranjar um aluguel para a gente Nós vamos sair daqui Nós vamos ver nós dois juntos Sozinho Sério meu amor Sim meu amor Eu vou te ajudar no aluguel meu amor A gente vai ser muito feliz Sim Nós vamos ser muito felizes Só nós dois juntos E a gente pode até programar De ter o nosso bebê Te amo meu amor Tá aí? Ei mãe Já estamos indo mãe Ei filho Mas vocês vão mesmo Vão mãe Graças a Deus Consegui alugar um apartamento para a gente E acho que vai ser melhor para todos nós três Olha só Essa casa é tão grande Vocês podiam continuar aqui? Não mãe Eu queria te agradecer de coração Tudo só foi feito por nós Eu ter acolhido a gente Quando a gente precisava Mas chegou a hora Chegou Vamos? Vamos? Então vamos Vamos com Deus Ei Você não vai me dar nem um abraço Tchau Bom com Deus Bom com Deus Sejam felizes no novo lar de vocês Vamos ser muito felizes Deus quiser Bye Sejam felizes no novo Sejam felizes no novo Ser Tem renou Estre Semana Te reco-to-lux